O que é dinheiro? Posso ajudar alguma coisa aí, mané? Com toda humildade? Obrigado, a gente tá só olhando. Meu, gostou de ver um bagulho aqui da vitrine não, cara? Gostei, gostei desse tênis preto. Tênis preto é onde, cara? Tava louco, não é preto não. É que a vitrine tá suja, mané. Olha lá, é branco, não falei, mas não deixa de ser pica assim mesmo, tá ligado? Pô, vamos entrar aí, quer conhecer os produtos da loja não? Tem um bagulho, fica chuflando o bagulho, é... Rapidinho, sem compromisso, sem respeito, sem respeito, sem compromisso. A moral rapidinho, vai demorar não. Chegou as peças novas ontem, pica, moleque. Cara, se eu vim nunca, vim, cara. Aí, porra, tem musica que eu te falei, tem chapéu, tem moneta, tem mochila e tem as camisas aí, mano. Dá uma olhada nas camisas e vê aí, pô, as camisas maneiras. Vem aí, cara, porra. Aí, essa aí é pica, moleque. Essa aí é pica dobro. Cripa pica. Essa piquinha aqui não é tão boa assim não, mas é boa, maluco. Essa fica chuflai. Vocês têm casaco? Claro que tem casaco, pô. Nós temos 27 tipos de casaco, igual. Quer dar um bisu? Pode ser. Qual é o teu tamanho? Demorou qualquer coisa? Falo com você. É, porra. Tamo junto, marca aí. Ele é meio violento, né? É agressivo, porque ele machuca. Aí, de menor, se liga no casaco. 100% algodão, moleque. Cura qualquer ferida. Tu coloca o casaco, joga água oxenada por cima e sara. Sara tudo. Sara até amputação. Bora levar? Não sei. Pô, que não sabe por que tu não sabe, porra. Escolhe um número aí. Dois? Show. Dois é o número que vai levar, porra. É nóis. Agora dá uma olhada nas bermudinhas, hein? Bermuda também é bom. Que bermuda combina com casaco e casaco combina com bermuda, porra. Vê aí embaixo aí as bermudas. Escolhe uma. É, porra. Mas só tem essa. Porra, é por isso mesmo. É melhor que tem. Nem sai, pra tu ver como é que é porra no bagulho. Vê aí, porra. Maneirinha, surfistinha e tal. E aí, curtiu? Essa bermuda tá com defeito. Caraca, mané. Pode escrever mesmo, ó. Deixa eu ver aqui. Caraca, aí que eu vou dar um jeito. Agora tá certinho, moleque. Vamos levar? Não sei, né? Porra que não sabe. Escolhe o número. Sete. Sete é o número da venda. Porra, experimenta lá antes. Vai. Pronto. Vai, cara. Vai. Ali? É, porra. Vai lá, mané. Qualquer coisa, eu tô aqui. Ih! Porra, timidão ele, né, mané? Porra, bora com o timido também. Ficou bom? Ficou pica, moleque. Caraca, tirou onda, mané. Agora se troca lá pra gente pagar. Bora, vai. Aí, ó. Bermudinha. Mais o casaquinho. 10.497, 27 centavos. E vocês parcelam? Claro que parcelam. Tem até maquininha, ó. Em quantas vezes? Uma vez. Posso comprar? Pode. Porra, agora eu gostei, Jimena. Já tá aqui, ó. Só dobrar aqui rapidinho. Pô, brigadão, meu irmão. Cês salvaram o meu mês, moleque. Eu já tava por aqui pra ser demitido. Mas graças a vocês, ó. Tô sem salvo. Deixa meu cartãozinho aqui, ó. Dentinho. Qualquer coisa, quando tu vier com a tua mamãe, é só me procurar, moleque. Não é minha mãe, não. Eu sou a namorada dele. Quer saber? Cancela essa conta. É, cancela. Vambora isso aqui. E eu nem fiquei tão bonito assim. Eu tava brincando, casal. Pode ser não, vai embora não, pô. Eu sabia que era namorada. Pode ser não, cara. Aí, parceirinho. Posso ajudar tu e tua namorada aí, mané? Pô, essa é minha mãe, cara. Que isso, moleque? Você me respeita, tá? Vambora, filho. Meu empalhado. O arroz tá foda. Primeiramente, diga em diga. Galera, a turnê 2018 do nosso show de stand-up, primeiramente comédia, já começou, né? É isso aí, galera. E a nossa agenda está aqui do lado. Confere aí. Porque o mês de março a gente vai estar na região dos Lagos, Campo Grande, Grajaú e Niterói. Não é maravilhosa? Exatamente. E o link pra comprar o ingresso ou reservar a sua mesa está aqui na descrição do vídeo. Então é só clicar no lugar que você quer e garantir seu lugar porque vai lotar porra. Vai lotar sim. É pica to fly. É isso aí. Só vai. Ah, é isso aí, ó. Racha tudo.